Em nome de Jesus, Romanos capítulo 12, versículo 2 Diz assim E não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela inovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Bem, vamos ler mais uma vez E não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela inovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Bem, vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai Eis aqui a tua palavra, Senhor, e eis-nos aqui, Senhor Para receber o Senhor, o que o Senhor nos prepara nesta noite Que seja algo, meu Deus, que venha realmente a nossa vida Não só nos confortar, mas também nos confrontar Que venha, meu Deus, aprimorar, melhorar a nossa vida em todos os aspectos No aspecto espiritual principalmente Na nossa vida, meu Deus, o chamado que o Senhor tem para cada um Nos anseios da alma de cada pessoa que está aqui hoje Naquele, meu Deus, que deixou, quem sabe, uma situação a resolver na vida Alguém, meu Deus, que precisa hoje tomar uma decisão Meu Deus, nós oramos por todos que aqui estamos, Senhor Que sejam alvos do teu milagre, do teu agir e do teu operar, Pai Queremos hoje, meu Deus, que o Senhor tem para cada um de nós E venha nos transformar pelo teu poder, Pai Em nome de Jesus Amém? Meus irmãos Eu quero então compartilhar com vocês a palavra desta noite A palavra de Deus, seus irmãos, para que nós venhamos experimentar Qual seja a boa e agradável Boa e agradável vontade de Deus Se existe a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Existe também uma outra vontade Que nós vamos nominar como a vontade permissiva de Deus E vamos tratar da vontade diretiva de Deus O que é a vontade diretiva de Deus? O que é a vontade permissiva? A vontade permissiva é algumas coisas que há uma permissão Mas não é o melhor Alguma coisa diz, olha, Deus permitiu que isso acontecesse Há outras coisas que na realidade não é o que Deus quer Não é o melhor de Deus para a nossa vida Deus tem prazer em atender as nossas orações Agora, nós precisamos também, irmãos, compreender Que o que nós estamos pedindo, será que é o melhor? A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como? Mas que o Espírito Santo intercede por nós Porque nós, irmãos, nós não sabemos orar como convém E às vezes nos falta o entendimento para saber o que é o melhor de Deus O que é a vontade de Deus que é boa A Bíblia diz que é perfeita e que é agradável Nem tudo é o melhor para nós Nem tudo é o melhor para a sua vida A direção de Deus nem sempre é vista para a gente como a melhor Os nossos olhos, o nosso entendimento Estão limitados e são limitados Então, muitas vezes, nós queremos viver debaixo da temissão de Deus Mas o melhor sempre vai ser a vontade diretiva do Senhor O que Deus tem para a nossa vida O que Deus tem para a nossa casa, para a nossa família Os planos da nossa vida O propósito que Ele tem para conosco Então, existem algumas coisas, amados Que elas não são pecados Mas também não representam o melhor de Deus para a nossa vida Então, nós vamos aprender, irmãos A viver em uma direção de Deus Porque é isso que Deus quer Tem um outro texto lá em 2 Reis, capítulo 20 Eu lhes convido também para abrir nesse texto 2 Reis, capítulo 20 Sei que os irmãos estão aí anotando, registrando Isso é muito bom Muito precioso Quinta-feira nós temos o que? Abrisco Abrisco Quinta-feira tem mais de Deus ainda para nós Amém? Então, eu fico muito feliz sabendo, pessoal Vocês veem já com caneta, papel, anotando, registrando Aprendendo, relembrando depois Amém? 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 Diz assim Naqueles dias, Ezequias Aconteceu de uma enfermidade mortal Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós Ele disse Assim diz o Senhor Põe em ordem a tua casa Porque moverás e não viverás Então virou Ezequias o rosto para a parede Mandou ao Senhor, dizendo Lembra-te, Senhor, peço-te De que andei diante de ti com fidelidade Com interesse de coração E fiz o que era ré para os teus olhos E chorou muitíssimo Antes que Isaías Tivesse saído da parte central da cidade Vem a ele a palavra do Senhor, dizendo Volta E dize a Ezequias Príncipe do meu povo Assim diz o Senhor O Deus de Davi Teu Pai Ouvi a tua oração E vi as tuas lágrimas E eis que te curarei E ao terceiro dia subirás a casa do Senhor Verso 6 Acrescentarei aos teus dias 15 anos Das mãos do rei da sim E te livrarei A ti e a esta cidade E deviverei esta cidade Por amor de mim E por amor de Davi, meu servo Meus queridos Ezequias quem foi Foi um dos melhores reis Que Judá experimentou e teve Foi um rei que governou Debaixo de uma autoridade de Deus Baseado na palavra de Deus E agora chega depois de 14 anos de governo 14 anos de reinado Deus manda através de Isaías A palavra que ele coloca em conta em sua casa Porque ele vai morrer Não vai mais viver Esse rei toma por surpresa agora Esta palavra E agora Ele chega diante de Deus Ele faz uma oração E ele diz Deus Eu tenho andado na tua presença Eu tenho andado no temor da tua palavra E obedecido a tua palavra E a Bíblia diz que ele chora E ele chora muito diante de Deus E diante desta oração Diante do roubo e do apelo dele Diante do amor que ele faz Diante de Deus Deus traz para ele Uma resposta positiva A sua oração Por isso, irmãos, eu digo A oração tem tanto poder E tanta eficácia A Bíblia diz que muito pode A oração feita por um justo E esse homem é um homem justo Ele coloca a sua oração Na presença de Deus E Deus então agora Lhe dá como favor Lhe dá como bênção E acrescenta mais 15 anos A sua vida A vontade diretiva de Deus A direção de Deus Para ele Era que ele morresse Que a partir daquele momento Agora A sua vida passaria A ser diferente Porque Deus estaria chamando ele Meus irmãos Essa palavra é para nós Porque o desejo de Deus É que nós Venhamos morrer Para nós Para podermos viver Para Deus A direção Para este rei Ele morresse para ele Que ele morresse Para si próprio Mas ele tinha planos Ele tinha ainda Coisas que gostaria De cumprir Pergunto você Planos na sua vida Você tem coisas Que você gostaria De realizar Se Deus dissesse Para você Meu filho Minha filha Essa semana Será Essa é a tua última Semana de vida E aí você vai Lembrar Mas Deus Eu tenho tantos planos Tantas coisas Que eu gostaria De realizar De fazer De executar E aí você então Se pergunta Meu Deus Eu gostaria de viver mais E você então Diante de Deus Clama e pede Deus Acrescenta-me Mais alguns anos Dá-me mais alguns anos De vida Eu quero viver mais E Deus então Diz para você Como está bom Como fez com Ezequias Eu vou acrescentar Mais alguns anos De vida para você Você vai viver Mais alguns anos Então agora Irmãos O que acontece Por causa dessa oração Deus permite Mas não é a vontade De Deus Os planos de Deus Irmãos Sempre serão Planos de excelência Para nós Agora Não foi bom A oração dele Foi para ele Para ele foi boa Não foi para a maçã Não foi para os demais Porque nesses 15 anos Começou a dar coisas erradas Algumas coisas Começaram a acontecer Que não era Algumas coisas Irmãos Da parte de Deus Elas são preventivas Ela é para nos Proteger É para nos guardar No pior E as vezes nós Não entendemos Você não entende Você não consegue Compreender as dimensões Dos planos de Deus Em Isaías Ele diz Eis que os meus planos São maiores Do que os vossos planos Os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Eis que os meus caminhos Estão muito além Dos vossos caminhos E o meu entendimento O meu conhecimento Diz O Senhor está em conhecimento De vocês Então Deus tinha Um plano maior Deus tinha um plano excelente E ele fez a oração É bom orar Amém E aí devemos orar Mas a nossa oração Ela precisa ser Igual a oração de Jesus No dia de semana Já que uma circunstância Um momento A oração de Jesus foi Pai Afasta de mim esse cais Contudo não seja o que eu quero Mas sim o que tu queres Jesus orou irmãos Pedindo a permissão de Deus Mas depois Ele busca a direção de Deus Ele não quer Pelas a vontade Permissiva de Deus A permissão de Deus Para viver mais A permissão de Deus Para sair da angústia Para sair daquela frição Para sair daquela pressão Espiritual Que está passando Prestes a ir ao calvário A morrer na cruz A passar por toda O que é ação E vergonha Jesus O nosso amado Jesus Ele clama ao Pai E ele pede A vontade Permissiva de Deus Deus Senhor Tem misericórdia Afasta de mim Esse cais Ele pede A permissão de Deus Contudo De uma maneira Tão nobre e excelente Ele busca a vontade Diretiva de Deus A direção de Deus Quando ele diz Não seja a minha vontade Mas seja a tua vontade Todos nós irmãos Somos atraídos a viver Na permissão de Deus Quando preferimos Desfrutar Do prazer Das nossas conquistas Do que o Do que está com Deus O que está pedindo Do Ezequias Ele está no ângulo De nada Ele derrotou Seus inimigos Derrotou um rei muito forte Muito poderoso Que foi Sennacherib De rei da Síria E ele consegue Derrotar Israel A tribo A tribo A cruz do norte Eles devinharam Diante desse poderoso rei E foram levados Os cativos Para a Síria Foram levados Escravos Será que ele Destruiu a tribo Do norte Agora chega em Judá E ele clama A Deus Ele ora A Deus Deus dá uma grande Vitória pra ele Ele está com Grandes vitórias Está no auge Está no momento bom Está no momento Do seu reinado Excelente Mas ele está lá Querendo disputar As conquistas Do que está por Deus E digo meus irmãos Que não é errado Não está errado Na vida Comprar Obter coisas Viajar Construir Investir Casar Nada mal nisso Mas quando Contrair O propósito De Deus Aí criamos O problema Aí você deve Perguntar E precisamos Perguntar Qual é o propósito De Deus Pra minha vida Amém? Diga comigo Qual é o propósito Qual é o propósito Que Deus tem Pra minha vida Diga o que era Eu preciso Aprender A viver Na direção de Deus Que nossos próprios irmãos Seja saber Qual é a direção De Deus O que Deus tem De direção Pra minha vida Aos meus pensamentos Que dirige a minha vida As minhas ambições Os meus ideais Os meus projetos O que dirige a minha vida Precisamos aprender Qual é a boa Agradável E perfeita vontade De Deus O apóstolo Paulo Ele escreve também Tudo me alicia Mas nem tudo Me convém Posso Posso Mas nem tudo Me convém O problema É quando Contraria O planejamento Que Deus tem E Deus tem plano Com a sua vida Tem Amém Então diz que Deus tem planos Com a minha vida Diga pra pessoa Deus tem planos Com a tua vida Pergunta Qual é o plano Que Deus tem Pra sua vida Meus irmãos Deus tem planos Excelentes E Deus quer levar Um plano De excelência Sobre a sua vida Agora Pra que isso Se estabeleça Nós precisamos Entender Procurar Qual é a direção De Deus Pra minha vida O que Deus tem Direção Então nós temos Pautado na palavra De Deus A orientação Então quando Deus Não está no controle Nós temos que entender Deus é soberano Deus não é uma tirana Deus tem soberania Mas Deus Não é limitado Deus pode fazer Pode A Bíblia diz que Ele é poderoso Pra fazer infinitamente Mais do que nós Pedimos e pensamos Deus é soberano Mas Ele não é tirana Ele não vai empurrar Agora abaixo Ele não vai empurrar A vontade Deus deseja Meus amados Que todos Sejamos usados Por Ele Cheios do Espírito Santo Deus deseja Que você consiga sair Do amaranhado Das prisões Que acertam a sua vida De tantas coisas Que oprimem você Essa é a vontade De Deus Tirar e dar libertação Deus O prazer de Deus A vontade de Deus É que você consegue Liberdade de coisas Que amavam você Coisas que preitem A sua vida Deus deseja Ter mais controle Sobre o seu temperamento Sim Deus deseja Deus deseja Me transformar mais Sim Deus deseja Me transformar mais Para que chegamos De glória em glória Possamos andar Por seguir Deus deseja Nos transformar Nesse mais Sim Essa é a vontade De Ele Até que chegamos A Bíblia diz A estatura Do farão perfeito É o crescimento espiritual Essa é a vontade De Deus Ou É a vontade De Deus Que os desastres Acidentes Precalços na vida Vêm estar acontecendo Não De maneira absoluta Não Não é essa vontade De Deus Mas o porquê Que vem essas coisas Meus amados Muitas coisas vêm Por causa Das nossas escolhas Que foram Maldirecionadas E nós fizemos Escolhas De acordo Com a nossa vontade Na nossa direção E às vezes Até pedindo Senhor Abençoa Esta viagem Que eu vou fazer Mas se você Por acaso Perguntou Deus Era a tua vontade Que eu faça Esta viagem Era a tua vontade Meu Deus Que me mude De cidade Mas Dentro disso Sabemos Entendemos Qual é a vontade Diretiva De Deus Não é a minha vontade Não é a minha vontade Não é o meu querer Não é o que me agrada Mas devo eu procurar O que agrada a Deus O que é a vontade de Deus Os planos de Deus Para a minha vida O qual é O propósito de Deus Isso Se há algo de Deus Nisso eu quero estar Se Deus está movendo Para esse lado É nesse lado Que eu quero orar Se é nessa direção É nessa direção Que eu quero Você não precisa Perguntar A Deus É a tua vontade Que eu seja cheio Do Espírito Santo Não é Você não precisa nem Fazer essa pergunta Era a vontade de Deus Você faz a pergunta Era a vontade de Deus Que eu me case Sim, era a vontade de Deus Mas depende do quem As nossas escolhas Elas são más Porque nós temos Uma natureza carida Nós Nascemos já Em pecado Nascemos já Distinguidos Da glória de Deus Já nascemos Separados de Deus Deus tem soberania Sim Mas Deus não exerce O total controle dele Porque Deus respeita A nossa Capacidade De escolha A Bíblia diz lá em Deuteronômio Escolhei pois o caminho Escolha pois o caminho Depois Josué diz Olha Colocamos hoje Antes de vocês Caminhos Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Ele faz uma escolha Eu e a minha casa Serviremos Ele faz uma escolha Por seguir ao Senhor Você tem caminhos Você tem amigos Que você pode escolher As vezes você Só escolhe Péssimos amigos Para andar Você tem péssimos Conselheiros Você se abre o coração Com pessoas Que não deveriam Ter aberto Porque vão escatando Uma direção Fora da palavra de Deus E os nossos caminhos Que escolhemos Segundo a nossa natureza Caída Nos leva A pior situação Tem um filme Que passou Há muitos anos Atrás Sei que eu acho Que uns 10 anos Atrás De Incarem É o filme O Todo Poderoso Lá mostra Que ele recebeu Poderes Para ser um Deus Os poderes de Deus Então ele exerce Então ele exerce O seu poder De maneira errada Ele faz com que O seu rival O seu adversário O seu concorrente Dê tudo errado Para ele Porque na vontade Caída do ser humano Toma decisões erradas E na vontade Que Deus tem Para nossa vida Sempre vai ser o melhor A vontade Permissiva de Deus Tomamos decisões erradas Que comprometem O nosso futuro Quando Deus permitiu Que o rei Ezequias Vivesse E nesses 15 anos Que ele viveu Dois episódios Marcaram E eu quero aqui Faltar com vocês Primeiro que Foi Quando ele Empeorou Recebeu uma Comitiva Da Babilônia E ele mostrou Tudo que ele tinha Na sua casa Mostrou Todos os seus tesouros E Mostrou Toda a riqueza Que tinha Toda a glória Que ele tinha E aí depois O profeta O homem de Deus Chega até ele E diz O que vira Na tua casa? O que foi que vira Na tua casa? E aí o profeta Diz Olha Tudo que eles viram Eles vão tomar E eles vão levar Porque Houve manifestação De orgulho No seu coração Não era a vontade De Deus Que ele abrisse Os seus segredos Para o inimigo E o inimigo Irmãos Ele precisa ser vencido Nós não prestamos Abrir a nossa vida Temos que cada vez mais Fechar brechas Para o inimigo Na nossa vida O que aconteceu? Deus ainda diz Olha Mas não vai ser Quando você vive Mas vai ser depois Então algo mal aconteceu E aconteceu Realmente Muitos anos depois No reinado Já do seu Do seu neto Ele A Babilônia Entra lá Invade Saqueia Leva todo o tesouro Que tinha Que tinha e possuía Inclusive do templo Mas Ele gerou também um filho E esse filho Chamado Manassés Esse foi o pior De todos os reis Da terra Então o que aconteceu? Versículo 13 E 17 Que nós Vemos aqui Segundo reis Capítulo 20 Versículo 13 Diz assim Ezequias Se agradou Dos mensageiros E mostrou Toda a casa Do seu tesouro A prata e o ouro E as especiarias E o ouro e o filho E o seu arsenal Tudo quanto se achava Nos seus tesouros Nenhuma coisa ouro Nem em sua casa E nem em todo o seu domínio Que Ezequias não lhe mostrasse Então Isaías O profeta Veio ao rei Ezequias E lhe disse Que foi Que aqueles homens Disseram E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias De uma terra Longínqua Vieram Da Babilônia Deputou Que virem para a casa? Respondeu Ezequias Verão tudo Tudo quanto há Em minha casa Pois a nenhuma Há nos meus tesouros Que não lhe mostrasse Então disse Isaías A Ezequias Ouve A palavra do Senhor Eles que virão Dias Em que tudo quanto Houver Em tua casa Com que Entesouraram Teus pais Até o dia de hoje Será levado Para Babilônia Não ficará Coisa Alguma Disse o Senhor Dos teus Próprios Filhos Tu Que tu Gerais Tomarão Para que sejam Eu lucos No palácio Do rei da Babilônia Então disse Ezequias A Isaías Boa É a palavra Do Senhor Que disse Pois pensava Pois pensava Haverá paz E segurança Em meus dias Então ele recebeu A comitiva Da Babilônia Mostrou tudo O que havia em Judá Mais tarde Veio da Babilônia Usando essas informações Invadiu Judá Lá no versículo 17 Então nos descreve isso Na verdade Permissiva Deus permitiu Ele viver Mais alguns anos Foi também Conduziu outras pessoas A errar Teve um filho O nome desse filho Manacés Foi o pior rei de Judá E no capítulo 21 Versículo 2 Fala da lista A lista de pecados Cometidas Por Por esse filho dele Chamado Manacés Diz assim Versículo 2 Fez ele o que era mal Perante o Senhor Isso o filho que ele gerou Nesses 15 anos Que Deus acrescentou a ele E esse mesmo que era mal Perante os olhos do Senhor Segundo as abominações Dos gentios Que o Senhor expulsaram Das suas possessões E diante dos filhos de Israel Verso 3 Pois Tornou a edificar Os altos Ezequia Seu pai Que seu pai Havia destruído Levantou Altários E fez um poste ídolo Com o que fizera A cada rei de Israel E se prostrou Diante de todo o exército Dos céus E se reviu Ele ficou altários Na casa do Senhor Na qual o Senhor Tinha dito Em Jerusalém Porém Meu nome Também ele ficou altários A todo o exército Dos céus E dos dois atos Da casa do Senhor Irmão Se tornou tão idólatra Esse homem Foi o mais idólatra De todos os reis Mais que os reis de Israel Que tinham sido levados Para o cativeiro Verso 6 E queimou seu filho Como sacrifício Adivinhava pelas nuvens Era agloreiro Tratava com médiums E feiticeiros Prosseguiram em fazer O que era mal Perante do Senhor Para provocar a ira Verso 7 Também Pôs a imagem De escultura Do postículo Que tinha feito Na casa do Senhor Disseram Que o Senhor Disseram a Davi E a Salomão Seu filho Nesta casa Em Jerusalém Que escolhi De todas as tribos De Israel Porém O meu nome Para sempre Verso 8 E não farei Que os pés De Israel Amem errantes Na terra Que deem aos seus pais Conquanto Que tenham cuidado De fazer seguro Tudo quanto Lhes tenho mandado E conforme Toda a lei De Moisés O meu certo Lhes ordenou Verso 9 Eles porém Não ouviram E Manassés E Talmobos Fez errar Que fizeram pior Do que as nações Que o Senhor Tinha Desfrido Diante Dos filhos de Israel O erro De uma pessoa De querer A previsão De Deus Para fazer algo Mas fora Da direção De Deus Não só prejudicou Assim Não só prejudicou A sua descendência Como prejudicou Toda uma nação Quais foram Os prejuízos Dizem Todos foram levados Cativos Prisioneiros Para o Babilônio Porque quis Andar Na sua direção Procurou Buscar A sua direção Pessoal E não Na direção De Deus Versículo 16 Ainda diz Além disso Manassés Declamou Muitíssimo Sangue inocente Até encher Jerusalém De um A outro Extremo A fora O seu pecado Com o que fez Pecar Judá Praticando Que era mal Perante o Senhor Não só ele errou Mas o fato De querer seguir A sua direção A sua vontade Própria Levou Toda uma nação A uma desgraça Manassés Foi responsável Pelo juízo Mais severo De Deus Que Jerusalém Já experimentou O mesmo Com um excelente reinado Quando Josias Estava com um excelente reinado Depois de Manassés A ira de Deus Ainda se manteve Sobre Judá Por causa De Manassés Conforme está Em 2 Reis Capítulo 23 Versículo 26 Que diz Assim Não obstante O Senhor Não desistiu Do furor Da sua grande ira Ira com a palardia Contra Judá Por todas as provocações Do que Manassés O tinha irritado Veja bem Irmãos Quem foi Manassés Filho De Ezequias Que fez Uma oração Contra a vontade De Deus Porque quis viver Desejou viver De acordo Com a sua vontade E o seu querer Afostando-se do querer Da vontade de Deus Querer na direção De Deus Querer na direção Mas não a direção Total e absoluta Não querendo a boa Perfeita E agradar a vontade De Deus O que é a vontade De Deus Mas desde que A vontade de Deus Satisfizesse o seu coração Sual E verso Capítulo 5 Versículo 14 17 Diz assim Desperta do que dorme Levanta-te De meus mortos Cristo te iluminará Portanto Vede Dirigentemente Comandais Não como nécios Mas como sábios Usando o bem Em cada oportunidade Porque os dias são maus Por isso Não sejais Insensatos Mas entendei Qual seja A vontade de Deus Não podemos Irmãos E nem devemos Quebrar a carne Por conta própria Seguindo a nossa vontade Seguindo o nosso querer Deus é Deus Ele é o Senhor Amém? Amém Deus tem a vontade Amém? Amém E como Jesus nos ensinou Jesus nos ensinou Irmãos a orar A excelência Na oração de Jesus E na oração Que Jesus ensinou A oração Que nós chamamos A oração do Pai Nosso Lá está Escrito E ensinado Dessa maneira Seja feita A sua vontade Assim a terra Como no céu Ele nos ensina Irmãos a orar Pedindo a vontade De Deus Mas e quando As coisas Da minha vontade É tão forte Que a vontade Não deseja É tão forte Meus irmãos Deus não vai te pedir Ou será que Deus vai colocar Uma corrente Deus vai fechar Uma porta Deus vai colocar Um monte de coisa Para impedir você Não Deus não tem você Como uma marionete Deus não tem você Como um vatoche Deus mexe E alguém pergunta Mas por que Que as coisas Tão mal Para a minha vida Por que Que as coisas Tão melhor Para mim Irmãos Deus não tem culpa Quando eu tomo As decisões E quando eu sigo A minha vontade Quando o meu mundo O meu pensamento Os meus planejamentos Eles são tão grandes São tão importantes Eu esqueço De saber Qual é a boa vontade De Deus Qual é a boa Perfeita vontade De Deus E qual é a agradável Vontade de Deus Então pergunte Você Diante de Deus Deus Qual é a tua Boa vontade Deus Qual é a vontade Perfeita Que tu tens E a terceira Pergunta Deus O que é agradável Da tua vontade Palavra de Deus Para a Ezequiel É para nós Prepara-te Tu vai morrer É preciso morrer Pastor Mas eu tenho que Morrer Ir para o caixão Ir para o cemitério Não Morrer para nós mesmos Para poder viver Para Deus Se nós estivermos mortos Para os nossos delitos E os nossos pecados Nós vamos viver Para Deus Se nós sabemos Crucificar A nossa carne Nosso eu A nossa vontade Nós agradaremos A Deus Jesus nos ensinou Irmãos a viver A vontade diretiva De Deus A vontade diretiva Do Pai Ele nos ensina Em Mateus capítulo 6 Verso 10 Seja feliz A tua vontade Assim na terra É como no céu Agora ele está No Getsema No capítulo 26 Versículo 39 Versículo 42 Vamos fazer Esta leitura Quando ele tem Que beber O cálice da frição Capítulo 26 Verso 39 Adiantando-se um pouco Prostou-se sobre o seu rosto Orando e dizendo Meu Pai Se possível Passa de mim Este cálice Todavia Não seja como eu quero Esse incômodo queres Verso 42 Tendo-se retirado Oro de novo Observe irmãos Oro de novo Dizendo Meu Pai Se não é possível Passar de mim Este cálice Sem que eu bebo Faça-se A tua vontade O que Jesus tem? A vontade de Deus Encontramos outros personagens Se encontra Balaão Balaão Recebe uma proposta financeira Recebe dinheiro Recebe prata Recebe recursos Para amaldiçoar O povo de Deus E ele diz Deus Eu vou lá Para amaldiçoar Esse povo Deus diz Não é nada Esse povo é abençoado Maldição nenhuma Vai pegar neles Praga nenhuma Vai chegar neles Porque é povo abençoado E o que o abençoa Não adianta amaldiçoar E novamente Balaão recebe Máxima comitiva Com mais dinheiro Proposta maior Para amaldiçoar Israel O povo de Deus Os hebreus E ele pergunta de novo Deus Eu posso ir? Posso ir lá? E Deus diz Vai? Às vezes a gente vai ler Esse texto E Deus não entende muito bem Ele diz Mas que Deus está mandando Não Deus já viu a direção dele Irmãos Deus fala uma vez Deus não precisa Falar três Quatro Cinco Dez vezes Deus fala uma vez E uma vez Basta Amém? Amém Aí agora vai Proverta de novo Perguntar Balaão Vai lá Senhor Mas sabe o que é Deus? E que tentou ser amigo deles Afinal de contas Balaque já conhecia Já tinha algum tratado Já tinha uma amizade Com Balaão E ele foi E ele foi E conduziu A Bíblia diz Que no caminho Ele com a sua mula Está indo em direção Ao povo Para poder amaldiçoar E a Bíblia diz Que a mula Então começa a pressionar Ele entre as pernas O caminho estreito E machuca Sua perna E a Bíblia diz Que ele fica tão irritado É com aquela mula E ele começa a espancar Bater na mula De repente agora a mula Fala com o homem de Deus Com o profeta Se por acaso Eu já fiz isso alguma vez contigo Eu nunca te obedeci Irmãos O cara nem está entendendo Que uma mula Um animal Está falando com voz humana E ele não compreende isso E ele diz Mas tu está me desobedecendo E aí de repente Irmãos Agora aparece um anjo de Deus Na frente dele Para ele entender Irmãos Que ele estava indo Numa direção Mas não era Na vontade diretiva de Deus Estava indo Na sua vontade humana Estava indo Na vontade permissiva Deus deixou E esse profeta Palarão Irmãos Depois que ele é questionado No livro de Apocalipse Por causa De uma decisão Que ele toma Uma vontade Que ele toma Nós encontramos João Batista Profeta Profeta Homem de Deus Que não segue Uma direção humana Uma vontade própria Por seguir a direção De Deus Ele confronta O pecado Confronta O erro De Herodes E diz pra ele Olha Não te alise Possuir a mulher Do teu irmão Porque a palavra De Deus Lá nos ensina Que Não pode O irmão Ver a nudeza A esposa Do seu irmão E baseado Na palavra Ele confronta Ele não tem Medo da morte Ele não tem Medo do que Ele vai enfrentar Da oposição Que ele tem Mas é um homem Que anda na vontade De Deus Ele é decapitado Pela vontade De Deus A missionários A homens de Deus Em países islâmicos Que estão sendo Torturados Estão sendo mortos Mas não estão Devendo a Cristo Não estão amando Mais a sua vida Estão realmente Pegando a sua vida Para Cristo Estão sendo Decapitados Enforcados Enquanto estamos Cultuando aqui Estão sendo Sofrendo Estão passando Por um grande sofrimento Mas estão dentro Da vontade de Deus Então irmãos Jesus orou No dia de semana A oração mais linda E mais nobre Senhor Está difícil viver assim Contudo não é O que eu quero Viver Eu quero viver A tua vontade Seja feita A tua vontade Me renda E me entrega Totalmente a ti Para cumprir O que eu proponho Então irmãos Nós estamos Em uma situação É Uma situação ruim Porque nós Nos encontramos Pior do que Adão e Eva Por que? Nós encontramos A situação pior do que Adão e Eva Porque nós Nascemos pecadores Adão e Eva Não nasceram pecadores Contaminados pelo pecado Incapazes Querer O bem Adão e Eva Tinha oportunidade Mas nós Estamos em vantagem Nós estamos Em vantagem Também Porque nós Temos muito Mais de Deus Que Adão e Eva Amém? Eles Tiveram a oportunidade De dizer não E nós Temos uma grande Oportunidade Em cima deles Irmãos Que nós Somos regenerados Pelo Espírito De Deus Amém? Nós temos A revelação De Deus Que é Jesus Cristo Amém? Nós temos A igreja Onde servimos A Deus E nos refazemos Espiritualmente Buscamos mais De Deus E Mesmo hoje Tendo mais Serpentes Do que na época Lá no Jardim do Éden Nós temos Muito mais Poder E graça De Deus Jesus Deu poder A autoridade E Jesus disse Eis que Busou o poder A autoridade Meus amados Que venhamos viver aqui Para agradar o Pai A agradar a Deus Que Deus nos ajude Que Deus nos fortaleça As batalhas E as lutas Que enfrentamos Elas são frutos No meio São frutos De decisões Atrás Que tomamos Caminhos Que tomamos Que não é A vontade Plena de Deus Não é O querer de Deus Mas acontecer Pelas nossas escolhas Que Deus nos ajude Que o Senhor nos sustente Que o Senhor nos fortaleça Para fazermos boas escolhas Com Ele Amém? Você vai ter muitas propostas Durante essa semana Muitas propostas Não se estabelecer Diante de você Presta bem atenção Na palavra profética Quando você tiver Algumas oportunidades Nessa semana Você lembre-se Da palavra de Deus Que Deus tem Uma vontade E essa vontade Ela é boa Ela é perfeita E ela é agradável Na hora de tomar Uma decisão Você pergunte A Deus Através do poder Que o Espírito Santo Pergunte Deus Isso é bom? Isso é agradável A Ti? Deus Isso é perfeito A Ti? Deus É o melhor mesmo Que Tu tens Para a minha vida Se não Se não Meu irmão Rejeita Cai fora Não anda pelo caminho Não anda pela vontade Mesmo que não Agrade Nós quando temos Espírito Santo Nós não vivemos Para agradar A nós Mas sim A Deus Eu lembro de um profeta Chamado Micaías Em que O rei Acabe Vai para a guerra E ele vai consultar Agora os profetas Os homens de Deus A Bíblia diz Que 400 profetas Disseram sim Sim para ele Porque dava sempre Uma palavra para agradar O rei Para ser amigo do rei Mas Micaías Não estava interessado Em ser amigo do rei Ele queria ser amigo Do rei dos reis Ele queria ser amigo De Deus Amigo de Jesus E ele disse Para aquele homem Olha Não adianta você ir Deus não é contigo Você vai perder E ele ficou indignado Quando aprendeu Mas ele não está Nem aí para a prisão Mas ele quer seguir A vontade de Deus O quanto estamos dispostos A perder ou sofrer Por causa da vontade de Deus A vontade de Deus Talvez não é a melhor coisa Para você No momento que você avalia Mas deixa Deus agir E no tempo que você vai perceber Que o melhor caminho Que Deus tem A melhor estrada Que Deus tem O propósito mais elevado É aquele que Deus tem A vontade que Deus tem Para você Bem Os planos de Deus Estão vencendo a exceção grátis Eu quero cuidar Os planos de interno Eu quero cuidar